Fala galera, rapaziada, acabei de entrar aqui de novo aqui na Caatinga, viu? Essa vez tem uma capoeirinha boa aqui, atrás das lambu. Essa aí vem mais atrás das pés vermelhas, né? Ó, olha o que era que tava aí, ó. Rapaz, bicho, como é que pode, hein? Ficou dormizona, galera. Vamos ir falando pra vocês, tô com uma caixinha de novo, né? Também nesse paisagem maravilhosa aí, ó. Tempo pra chuva de novo, né? Tá com uma semana, galera, já que o tempo tá assim. Muita chuva. Eu tô indo pra caixar pra debaixo de um lugarzinho aqui já pra eu botar a caixinha, viu? Tô falando até baixo, galera. Tô falando abaixo também. Vou botar a caixinha aqui rapidinho. Eu acho que eu vou botar ali, ó. Daquele ambiente ali. Vamos ficar escondendo em algum canto aqui, viu? Isso não se consegue naquele dia. Se eu tivesse vindo pra cá, ó. Tinha sido bom, viu? Tu é doido, bicho. Muita cordonis, muito bicho, galera. Vou tá caçando um lugarzinho aqui ligeiro. Vou botar a caixinha aqui, ó. Vou botar a caixinha. Vou botar a caixinha aqui dentro. Vou botar a caixinha aqui. Cada lugarzão bom, bicho aqui. Top de verdade, ó. Vou mostrar pra vocês aqui pra gente aquele dia, hein? Perder muito tempo não. Vou explicar pra vocês aí, ó. Rapidinho, tá aí a PCP Bima. Caixinha aí, a pequenininha, ó. Que eu trouxe. Vamos botar ela. Vamos deixar assim, bota aí a capanga. Chumbinha AP, viu? Isso aí, tá aí no magazinho. Magazinho de 12 tiros. Agora é só escolher o lugar pra botar essa caixinha, viu? Vou ver aqui se dá certo aqui. Aqui não dá muito certo, porque é muito aberto, eu acho. Vou caçar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Procurar um lugarzão bom ali mais pra cima. Elas estão tudo cantando, tudo doida. Vamos ver se hoje a gente consegue garantir o frito, né? É a máquina aí cheinha, ó. 3.000 PSI. Aquele modelo, viu? Vamos acompanhando aí. Olha só o aparelho aqui, ó. Essas varelas aqui, né? Aí a carabina ali. Abaixo do emboseiro, vou tentar ficar lá detrás daquele tronco, ó. Detrás daquele tronco, vou botar a caixinha aqui, né? Que eu boto nela aqui. Ela aponta mais ou menos lá, ó. Por ali, né? Daquele lugar. Podia botar mais pra frente. Mas eu vou botar aqui. As elas vêm dessas lados aí, da lateral. Ó, vou botar bem aqui. Pra mim, nem dá fé, ó. Ligar. Camuflar aqui com a sua irmã meleira. Toda tem a sua irmã meleira aqui. Vem o jeito do esquema da outra roupa fila. Pra mim. Vamos deixar minha escondida ela, né? Aí. Ó. Aí, né? Isso. Aí, ó. Vem? Bem escondidinha. Pode ser que elas apontem aí. Agora. Vamos fazer. Se ela chamar, galera. Agora eu vou pra cima, ó. Já tem uns embuzinhos verdes. Vou pegar uma aqui que eu... Vou ver. Vou ficar. Vou ficar. Ih, esqueci. Eu quero conectar. Mas daqui conecta. Ó. Ó. Se eu subir. Se eu subir. Se ajeitar eu volto com vocês aí, ó. Vou conectar aqui e botar pra chamar. Galera, olha só. Acabei de subir, ó. Bacileira protetora daquele mameleira ali do meio, ó. Mas... Vamos fazer o teste, né? Você sabe testando. Aqui tem como até subir mais pra cima. É bom, bicho. De subir, ó. Aqui é baixinho. Eu tô em pé. Tá vendo? Tem como eu subir mais pra cima. Se sentar aqui também tem, ó. Vou fazer o teste em pé. Viu? Aqui mesmo em pé. Der certo pra ver o resultado. Se não, eu vou mais pra frente. Que vale a emoção. A aventura, né? Aí fazendo o que nós mais gostamos aí, ó. Entendem aí? Então vou botar pra chamar agora, ó. O meu resultado aí. Galera, tão respondendo, viu? Só que tão longe. Tão respondendo mais pra frente. O que é que eu vou fazer? Vou descer. Dessa vez. E vamos atrás, viu? Vou colocar a caixinha no bolso. E botar pra chamar, né? Que é bluetooth, galera. Não é por cartão, não. É por isso que eu mostrei chamando aí na hora, viu? O neto tá aqui no bluetooth pode pra chamar. Vou botar no bolso e vamos andar. Não é mais atrás. Tem pra tá fechando de novo pra chuva, ó. E vamos dar uma volta, ó. Ô lambu, pode ser que renda. Ó. Pode ser que renda. E... Dei uma juritizinha aí também. Tem muita juriti cantando, viu? Então vamos descer. E vamos pra frente. Vamos atrás delas. Olha aí, galera. O resultado aí, ó. Se vocês tão ouvindo. Vamos torcer pra que eu não engrosse, viu? Vocês tão vendo lá na frente, ó. Chuva, meu amigo. Graças a Deus. Muita chuva aí nessa região. Tô comendo embo-verde aqui, ó. Tô com esse embozeiro. Vamos esperar passar. Torcei pra que eu não engrosse. Que eu esqueci até de trazer sacola, viu? Sem sacola aqui, meu amigo. Aí... Tem um plástico sem nada. Engrossar aí é perigoso, viu? Eu não sei o que ir correndo pra casa. Mas, por um jeito, é só uma lebrina. Ó. Passando, ó. Vindo daquele lado ali. Deixa passar pra nós descer pra ir pra baixo. Se não garanta o frito aí de alguma coisa aí hoje, viu? Mas as perdidas também não, né? Aí pra baixo tem muito juriti, galera. Cantando aí. Ah, pá, bicho. Vem que eu não tô muito longe de casa, hein? Tá passando, ó. Tem coisa melhor não, hein? Tá ouvindo o som da natureza aí, galera. E a chuva caindo, hein? É isso aí. É assim mesmo. Esperar passar. Descer pra ir pra baixo. Tchau, 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 tchau. E aí, rapaziada. Voltando com vocês aqui. Tá aí a máquina. Borcinha aqui. Eu desci pras perdeiras do normal cor aqui, né? Rapaz, trepi por dentro do lugar ali, ó. Quase peguei um, hein? Pensava até que tinha acertado. Fui olhar. Bateu no lugar ou bateu na ponta da pedra ainda. Tem essa ribada, mas eu tiro mais um pouquinho. Até ali que bateu no lugar ou na pedra, na ponta da pedra, né? E das lambu, o que acontece? Choveu, parou, choveu, 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 vem chuva, mais chuva ali de novo, ó. Se pode tirar o chão aí, ó. Tô com minha bota toda ensopada. Né? Vai ficar pra próxima aí, galera, de novo. Né? Não adianta. Tem que esperar dar uma estiada boa, viu? É, depois que... Elas estavam até cantando, né? Aí depois que eu comecei a andar chamando, né? Elas respondiam, só que era longe, bicho. Assim, de pertinho, não respondia mais, não. Aí depois, calor, foi tudo, né? Não ouvi mais chamando, não. Depois da chuvinha fina, né? Depois deu a chuva, aí também não esquentou mais, ó. Ficou assim. Aqui é o Mocó, galera, ó. A pedra do Mocó aqui, grande. Só compensa também se for o cara tocaiando. O cara andando assim, bicho, é difícil. Quer dizer, eu já peguei muitos aqui nessas prendeiras. Mas aqui tem lugar de cara fazer serra nela, em cima dessas prendeiras e botar, né? Era pra não ter feito essa serra aí, já. E conseguir ver uns três, bicho, aí. Agora o dali eu ia pegar, ó. Atrás. Na hora que eu fui apertando na câmera pra mostrar pra vocês, ele pulou pra frente. Agora se eu não tivesse filmado, tinha conseguido pegar, mas... Queria mostrar pra vocês, né? A carreira, o abato, eu queria ter mostrado pra vocês dele, mas não deu, não. O bicho foi mais perto, saiu correndo. Viu? Pois é isso aí. Vou tá finalizando por aqui. Tá aqui a caixinha, tava até no bolso, que eu deixei chamando, né? Felizmente eu... Mas é assim mesmo, né? O que importa é a andada aí, ó. Esse dia nós vamos vir aí com a cachorrada também. E é isso aí, galera. Eu tô indo pra casa agora. Espero que vocês tenham gostado, viu? Mas toda vez que esse cara vem aqui, dá resultado, né? E hoje tá um dia muito chuvoso. Vou pra casa, senão aquela chuva que tá ali, ó. Vim pra aqui. Aí me mói tudo, me mói as coisas tudo. Toda vez que eu venho, eu esqueço de trazer uma sacola. Chegar em casa, eu vou deixar uma sacola logo dentro da capanga. Eu quero ver. Viu? Vou até a próxima aí, se Deus quiser. A próxima nós vamos fazer umas aventuras boas aí, ó. E aí E aí